Caríssimos irmãos, Hoje nos aprofundaremos no Salmo 83, uma oração que nos convida a aclamar a Deus, em meio a desafios e adversidades que enfrentamos. Neste Salmo, somos lembrados de que, mesmo diante das lutas, podemos encontrar refúgio e força no Senhor. Ao explorarmos as palavras desse Salmo inspirador, vamos nos inspirar a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Juntos, vamos mergulhar nesta oração, buscando encorajamento e conforto em nossa jornada de fé. Ó Deus, não me esteja em silêncio, não te calhes, nem te aquietes, ó Deus. Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram um assunto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde, e desarraiguemos-nos, para que não sejam nação, nem seja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, e eles se unem contra ti. As tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moab, e dos Agarenos, de Jebal, e de Amon, e de Amalek. A Filístia com os moradores de Tiro. Também a Assíria se juntou com eles. Foram ajudar aos filhos de Ló. Fazem-lhes como os Medianitas, como a Cícera, como a Jabim na riveira de Kizom. Os quais pereceram em Endor. Tornaram-se como costume para a terra. Fazem os seus nobres como a Horebe, e como a Zib, e a todos os seus príncipes. Como a Zebá, e como a Zalmuna. E disseram, tomemos para nós as causas de Deus em possessão. Deus meu, faz-vos como um tufão. Como a aresta diante do vento. Como o fogo que queima um bosque. E como chama que incendeia as brenhas. Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelhinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se, e assombrem-se perpetuamente. Envergonhem-se, e pereçam. Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a Terra. Confundam-se, e assombrem-se, 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 e assombrem-